Os vereadores aprovaram na quarta-feira, dia 21, durante sessão plenária da Câmara Municipal, um total de 15 projetos de lei. Entre as proposições que tramitaram pelo plenário, estão os projetos de lei que concedem a reposição salarial aos servidores públicos municipais, ativos e nativos, servidores do Legislativo, na ordem de 5,47%. Ainda atualizam os subsídios dos vereadores, do Presidente da Casa, do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais. A reposição também é de 5,47%. A reposição é retroativa a partir do dia 1º de março. Na mesma sessão, os vereadores autorizaram o Poder Executivo proceder à abertura de créditos adicionais do valor superior a R$ 1 milhão. O dinheiro é destinado à pavimentação de vias urbanas, recap e obras e instalações. De autoria do vereador Luiz Augusto Silva, foi aprovado o projeto de resolução que se tue no site da Câmara Municipal, o Sistema Cidadão Participativo. No site estarão as cópias dos projetos orçamentários, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. No endereço eletrônico, o cidadão poderá apresentar sugestão, podendo ou não estar incluído no processo de investimentos do município. A convite do vereador Osmar Brassobril participou da sessão ordinária, o coordenador do projeto de ação voluntária do Rotary Clube Pato Branco Vila Nova, Volmar Luiz Klin. Na tribuna livre, Volmar, que estava acompanhado do presidente da entidade, Alex Fabiano Duarte, detalhou o projeto e anunciou que as ações serão realizadas no próximo dia 28 de abril, nas dependências do pavilhão São Pedro, sempre em parceria com outras entidades governamentais e não governamentais, inclusive a Câmara Municipal estará presente no evento. Bom, o projeto foi implantado há cinco anos, o Rotary Vila Nova está trabalhando, essa é a quinta edição. O Rotary iniciou na praça, que é um trabalho simples de voluntariado, onde a gente buscou voluntários, entidades, empresas que pudessem trazer algo mais para a comunidade. E aí estamos na quinta edição, que é esse ano, contando com várias entidades, vários serviços já confirmados. E hoje a gente vem nessa casa apresentar o projeto e também somar forças, porque a gente depende. Como é voluntário, busca-se a todos que nos ajudem a concretizar o projeto. O tipo de trabalho é feito, é desenvolvido o projeto? A linha do voluntário, então, é na parte de saúde, tem várias entidades prestando essa prestação de serviço de saúde. Aí temos orientação jurídica, temos entidades que prestam arrecadação para entidades, temos a parte também, esse ano, da parte de documentação, que está bem encaminhado, que vai ser um ponto fundamental para a nossa ação voluntária. E também aí tem outros órgãos que orientam a comunidade, que a gente sabe que um pouco de burocracia ou desinformação, isso acaba comprometendo os trabalhos. E esse pessoal vem para somar justamente para ajudar esse processo. Quando que acontece a quinta edição? A quinta edição está programada para abril, dia 28 de abril. Vai ser no pavilhão São Pedro, uma área coberta, então, independente do nosso tempo, as instalações vão ser no pavilhão São Pedro. E a comunidade está convidada, como as entidades também, e os voluntários disponíveis a nível de cidade. É uma ação de inclusão social. Inclusão social. Como existe já outro projeto aí de voluntariado, como tem o projeto Cidadania, que trabalha nos bairros, o Rota é parceiro também, e esse é uma ação centro, porque as comunidades vêm, as pessoas vêm para o centro, onde quer um ponto central, coberto, e elas conseguem usufruir esse trabalho. E em agosto, nós vamos ter para o bairro, aí a gente vai para o Murumbi, com um projeto bem parecido, mas é mais focado no bairro, vendo as necessidades do bairro.